Doc Center Digital, tecnologia de ponta, qualidade, responsabilidade e seriedade. Estes são os compromissos assumidos pela Doc Center Digital desde o início de suas atividades. E agora, ao completar 10 anos, reafirma estes compromissos com a aquisição do primeiro aparelho no estado do Tocantins com tecnologia digital, propiciando assim mais conforto e rapidez na execução dos exames. Raio-X panorâmico, tele-radiografia, ATM digital, PA póster anterior e carpal. Com estes equipamentos, o paciente tem até 80% de redução na dose de radiação, em um posicionamento confortável e ergonômico. Utiliza o sistema de imagem one-shot, tem maior definição das imagens, impressão a laser. A Doc Center Digital tem uma localização privilegiada no centro de Araguaína. Com instalações confortáveis, realiza ainda outros exames como periapicais, modelos, documentação ortodôntica e documentação para implantes. Com uma equipe de profissionais dedicados, sob a direção dos doutores, Adriano de Assunção Pimenta e Dr. Danilo Wagner Almeida Nascimento. Doc Center Digital, Rua Sadoc Correia 574 Centro, Fone 3421 1240, Araguaína Tocantins. Doc Center Digital, Rua Sadoc Correia 574 Centro, Fone 3421 1240, Araguaína Tocantins.